Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Eu te admiro até o amanhecer O amanhecer O amanhecer Eu te admiro até o amanhecer Já te admiro até o amanhecer O amanhecer Eu te admiro até o amanhecer O amanhecer O amanhecer O amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mais pouco de ti Eu sei Descanso e sereno e tranquila Que logo o sol já vem Que tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz até o canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Eu virei na lua E acabei acertando as estrelas Vamos se tocar! Vamos se tocar! E aí E aí E aí E aí E aí Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Se for preciso eu pego um barco Eu remo por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar um mar grande o bastante Que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e no instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça De ir pra frente e volte atrás Milhões de anos quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você E eu sei mulher não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar Sua fé no mundo existe nós Também perdi o meu rumo até o meu canto ficou muro E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida é boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Não tem pra trás nada Tudo que ficou aqui Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você De quatro folhas é Manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço Casa se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço Casa se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e boa Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar É a sorte de levar a hora pra passear É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é Contigo resgatei meus sonhos e percebi Tudo que já construí E aprendi a me valorizar Muito do que eu sou e graças a ti Não temos controle sobre a vida como a gente Pensa que tenso não tira O valor do que se viveu Nosso tempo foi tenso Muito eu te devo Na memória será sempre bom Nosso tempo foi tenso Muito eu te devo Na memória será sempre bom Dentro dessa imperfeição Tudo foi perfeito no coração Tudo desde a nossa primeira vez Quando a gente se encontrou Dentro dessa imperfeição Tudo foi perfeito no coração Tudo desde a nossa primeira vez Tudo desde a nossa primeira vez Quando a gente se encontrou Sim eu vou lembrar de você Impossível te esquecer Quando eu cantar essa canção E chegar o verão Sim eu vou lembrar de você Impossível te esquecer Impossível te esquecer Impossível te esquecer Quando eu cantar essa canção Nosso tempo foi tenso Nosso tempo foi tenso O coração Tudo desde a nossa primeira vez Tudo desde a nossa primeira vez Quando a gente se encontrou Ei 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe Ser solto é bem melhor Ser leve é bem melhor Ser leve a vida é só E sou teu, não tô só Eu nunca estive E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe E ser solto é bem melhor E ser leve é bem melhor E celebre a vida é só E sou teu, não tô só Eu nunca estive 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 Eu não tenho tempo Eu nunca estive Eu não tenho tempo E não sei o que faz Com que eu não queira ser tão sagaz Como eu vim com as outras Mas é que eu nem sei De onde você vai Quando você decide Por longe de mim Se quiser partir Fico bem assim Mas quando você lutar Posso não estar Posso não estar aqui Sei que não fiz isso tudo Mas que eu só tenho talento Ouço alguém que te me fez frio Escaldo meu sentimento Bic Bic esconde Esconde esse sorriso de mim Você apela sempre Como que eu comentei o pé assim Quero me achar na vida Mas sem me perder por briga Talvez viver se matando Seja a única saída Talvez não tenha saída Ferida querida e vida Um sube confinante Que sente tu na minha vida Muito louca, louca Porra louca Nunca cala a boca Se tu vir a calar Minha felicidade é pouca Quero ter que tirar tua roupa O machista hoje lava ela toda Presta de todo mundo Mas não se exploda Pois eu não seria eu Se não fosse sua boca Seu beck Seu barco Beleza Seu baita de complex Sabe ela na pura simplicidade A cidade é sinte Você perde uma fit Cadê tem com mulher E se tu me olhar é rede Você perde na estante Gente pra te saber Gente é que o tempo todo Pera tempo pra viver Não é como querer parecer Tipo Marvel e desejo Se cresce Conta se só seja você Mas cê sabe qual Minha artilha da minha falta Quando é que eu me vejo Eu não sei Pra onde você vai Quando cê decide ir pra longe de mim Se quiser partir Fico bem assim Mas quando cê voltar Posso não estar Posso não estar aqui Instagram Sem mil likes Coração Luto são Quatro da manhã Não vejo outra opção Putz Folhas Rapiscadas Carrava Quarto Descuro Vendo presente ou passado Compro uma prisão no futuro Música de rádio Tira Música de rádio Tira Música de rádio Tira Música de rádio Tira Música de rádio 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 Tô natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errada e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errada e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema É sobre acreditar É sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrindo É sobre ser abrindo E ter um bem tremorado E outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes Que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo Não é sobre tudo que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim sobre cada momento O sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Boninho Liar Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto cCo Estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir